Falar de alimentação saudável é fundamental e importante sabermos como são produzidos, onde são produzidos e quem produz nossos alimentos. Sabemos que o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, há o consumo de 7,8 litros por habitante ano, por isso que é importante nós conhecermos o que são os agrotóxicos, quem é que abastece a nossa agricultura, quem é que financia, quem é que produz esses agrotóxicos. Sobre esse tema, estamos conversando com o Dr. Leonardo Melgarejo, da Associação Brasileira de Agroecologia, coordenador do Grupo de Trabalho Agrotóxicos e Agroecologia. Bom, o Brasil hoje é o principal mercado desses venenos agrícolas. Nós costumamos dizer, o Doce Abrasco mostra, que dividindo o volume desses venenos aplicados no Brasil pela população brasileira, nós superamos os 5 litros por pessoa. Isso dá uma ideia de consumo, mas na verdade é uma ideia de aplicação, que é mais facilmente entendida se nós olharmos o volume desses venenos aplicados por hectare. Em cada campo de futebol, das áreas do agronegócio, se aplica hoje cerca de 7 litros desses agrotóxicos. O que significa que nós temos todos os seres que respiram, que nadam, que caminham, que pulam, que rastejam nesses territórios, banhados por esses venenos. Isso permite alterações de todo tipo. Existem venenos que geram alterações na fase reprodutiva, que geram alterações na descendência, que geram alterações no próprio desenvolvimento do organismo, desde todos os tipos de câncer a todos os tipos de alergia e problemas cognitivos. O agrotóxico mais utilizado no Brasil é o glifosato. Você menciona que ele é o mais utilizado porque ele seria um produto pouco venenoso. Na verdade, ele causa câncer. O Instituto Internacional do Câncer demonstra que é inevitável que a exposição continuada ao longo dos anos gere alterações desse tipo. O Instituto que analisa câncer no Brasil também demonstra isso. O que significa que as empresas se veem diante de um problema dramático, que é o fato de que ou eles apresentam venenos que são extremamente tóxicos de ação imediata, ou apresentam venenos que causam esses tipos de danos mais sutis, mais pouco observáveis no curto prazo. Entretanto, eles são inexoráveis. Eles são inevitáveis. O uso do glifosato, que é um produto, então, apresentado como de baixa toxicidade, vem gerando resistências da natureza. A maior parte das plantas que eram justificativa para usar o glifosato, hoje não mais são controladas por ele. Então, isso significa que uma lavoura de soja transgênica, tolerante ao glifosato, tolerante ao Rondap, tem dentro dela plantas que não morrem com a aplicação do glifosato, estimulando as empresas da biotecnologia a gerarem novas plantas transgênicas que são tolerantes a outros herbicidas. Como os agrotóxicos, a produção de agrotóxicos é uma coisa muito difícil, muito cara, o que eles estão fazendo é ressuscitar produtos que não estavam sendo usados porque eram muito perigosos. Então, produtos que haviam sido retirados do mercado para que se usasse o glifosato estão voltando em substituição ao glifosato, que não funciona mais para controlar a buva e outras plantas que são tolerantes a esse herbicida. Então, nós temos hoje plantas que são tolerantes, por exemplo, ao 2,4-D. E nós temos plantas de soja transgênicas que vão justificar a aplicação do 2,4-D de avião. Vão surgir plantas das lavouras que não vão ser controladas por esse herbicida, assim como já tem plantas que não são controladas pelo glifosato. E com isso nós vamos ter novas plantas transgênicas que vão ser tolerantes a outros herbicidas numa corrida que não tem fim. A alternativa é reconhecer o erro e passar a trabalhar com agricultura orgânica, agricultura independente dos agrotóxicos. Nesse caminho nós vamos usar venenos cada vez mais poderosos, mais perigosos, mais ameaçadores para a saúde. Temos que reconhecer esse erro e voltar atrás antes que seja tarde. O programa Alternativas volta no próximo sábado. Estaremos dialogando sobre os modos de produção na agricultura, o que produzimos na agricultura e quem produz na agricultura. Ou seja, quem produz o nosso alimento. Nosso convidado será novamente o doutor Leonardo Melgarejo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.